Muitas vezes, mesmo muito, estamos entendendo o processo de julho do mundo. Como a gente não está com a população, a gente já conhece o mercado da loja. Como a gente não está com a gente, a gente não está com as pessoas. Muitas vezes, a gente está com o mercado. Já o pessoal tem a gente que está com a gente, principalmente em desigualação. Então, como a gente está com a gente, a gente não está com o preço, e como a gente está com a comunidade. Nossa função é divulgar os produtos, condições de pagamento, e cartões de crédito que a loja aceita. Enfim, o cliente fica à vontade para escolher aquele produto que mais está adequado ao seu bolso, e aquele produto que a pessoa quer presentear, realmente, nesta época. Você me disse que faz o trabalho em várias lojas. É só te chamar, você vai lá e faz o trabalho? É só chamar e vou lá. Geralmente, são finais de semana, que é o fluxo maior de pessoas, de consumidores, é os finais de semana, os sábados, principalmente. Sextas e sábados são os dias mais requisitados para a função de locutor de loja. Você pega o microfone, vai até a calçada também, interage assim ou não? Não. Eu tenho alguns colegas que fazem, interagem mais com o público e tal. Eu fico mais restrito a divulgar os preços, as condições, prazos. Não interajo muito com o público. Tem colegas que interagem, até porque tem muitas pessoas que não gostam. Tem muitas pessoas que não gostam. Tem uns que fazem imitações na frente da loja, aí perdem o foco do produto, né? Aí dão foco mais a ele do que o produto. A minha função aqui é focar o produto e não a minha imagem. As pessoas, assim, seus amigos, a gente conhece todos pela voz? Sim. Até porque eu desempenhei também a função em rádio. Trabalho há 22 anos em rádio e aqui é só um serviço free. Eu trabalhei na rádio Itaimbé 105.3, trabalhei na rádio Cultura em Montenegro 90.3, trabalhei também na rádio Felicidade aqui em Novo Hamburgo e trabalho atualmente na rádio 88.7, também aqui em Novo Hamburgo. E aí faço as minhas gravações no meu estúdio que eu tenho em particular aqui também, na cidade. Muito obrigado. Obrigado.